Boa noite, Coraza, primeiro. Primeiramente, boa noite, né? Educação, tudo bem, Cora? Lembra, ó, vou colocar os dois nesse assunto. Falando em Babu, lembra que a Ivi falou assim, tadinho do Babu, né? É até, dá dó dele sair, porque ele não vai ter tanta chance igual nós lá fora, né? A gente vai trabalhar mais, a gente tem mais chance. Pois é, né? Não foi bem assim que aconteceu, né, André Coraza? Boa língua. Pois é, aconteceu isso e eu acho que a gente fez uma entrevista com a Ivi Moraes ontem, eu fiz uma entrevista com ela ontem, em que ela disse pra mim que ela se arrepende de muitas coisas que ela falou lá dentro, se arrepender no sentido, ela não pensa antes de falar, ela chegou a falar isso pra mim. Ela é tão explosiva, ela é uma pessoa tão de falar assim, tudo que vem na cabeça, que ela não pensa. Então, esse pode ter sido um comentário que não foi muito agradável pro momento e que agora ela tomou conhecimento. Inclusive, ela falou sobre o racismo. Lembra que ela foi acusada de racismo lá dentro? Por conta do pente, né? Por conta do pente. A gente tomou uma, eu tomei uma outra vertente na hora que eu conversei com ela. Ela mesma falou sobre o assunto, mas a gente não chegou, não foi diretamente no Babu. A gente falou sobre o racismo num todo e foi muito interessante porque ela falou que ela tá buscando cada vez mais informações com pessoas que entendem sobre o assunto pra que ela não comenta mais esse tipo de erro. Então, ela disse que depois que ela viu isso, que ela tomou conhecimento aqui fora do que tinha acontecido lá dentro, do que ela tinha falado, ela falou que chegou a doer. Foi uma entrevista bem bacana. Inclusive, ela até falou o maior sonho da vida dela, qual é a famosa que ela... Não vê a hora dessa pandemia passar e ela poder encontrar. Você aí de casa não vai acreditar. Vamos ver a matéria? Tá. Ela entrou aos 45 minutos do segundo tempo na casa mais vigiada do Brasil, escolhida pelo público através de uma casa de vidro. Ela não acreditava que ia chegar tão perto, né, de uma final, mas chegou. E agora ela está colhendo os frutos desse sucesso aqui fora. Ivi Moraes, eu exagerei na minha abertura ou é isso mesmo? Oi, Andréia, tudo bem? É, é isso mesmo. Eu achei que eu não ia entrar mais dentro da casa e aí eu tive essa oportunidade de entrar, isso mesmo, quase já, sem chance alguma, eles fizeram essa casa de vidro e o público escolheu com quem eu entrasse. Fiquei muito feliz. Mas eu me lembro que você falou alguma coisa que você queria ser famosa. Você ia sair de lá e ia falar assim, gente, como é que vai ser quando eu sair daqui? Eu não vou conseguir andar alguma coisa nesse tipo. Eu falei, não, você não vai. Aí eu falei pra mim mesma em casa, não, você não vai sair porque você vai sair daí e vai direto pra casa, você está tendo uma pandemia. Então, assim, como que você lidou com isso? Que você realmente queria ser famosa? É isso? Ai, queria. Eu achava que era, tipo assim, um mundo, meu Deus, que legal encontrar com as pessoas que eu admiro, ter esse acesso com as pessoas que eu gosto e tal, que eu ficava babando na internet. Por exemplo, assim, dos famosos, assim, das pessoas que você gostaria de conhecer, por já, né, você está em busca dessa fama e você já está famosa agora. Quem que você quer conhecer que você ainda não conheceu? Nossa, deixa eu pensar. São várias pessoas, né? Mas, tipo assim, que eu acho que eu ficaria um pouco assim, a Anitta. Eu amo a Anitta. Acho ela o máximo. Acho ela top demais. Então, eu acho que seria uma pessoa que eu ficaria, meu Deus, eu estou aqui com a Anitta. Você teve uma rejeição muito grande aqui fora, justamente pelo jeito que você falava, se comportava, às vezes, dava a impressão de que você não pensava antes de falar. Você está pagando por isso? É, eu procuro sempre tirar tudo como aprendizado, para eu aprender a me comportar mesmo, a não, assim, falar algo para poder ofender as pessoas, que sempre foi uma preocupação minha de dentro da casa e fora também. Mas eu não, graças a Deus, desde quando eu saí da casa, eu não pago por isso, não. Teve alguma situação que quando você tomou, você teve ciência aqui fora, que você vivenciou lá dentro, que quando você viu, você falou, nossa, eu não deveria ter feito ou não deveria ter falado? Mas o que aconteceu, que eu acho que não é segredo para nenhum, que o que mais me julgaram lá dentro da casa foi questão de comentários racistas, né? Eu me arrependo porque muita gente ficou machucada e ofendida e nunca é minha intenção de forma alguma fazer isso. Então, isso me dói, por as pessoas terem sentido isso, né? Mas eu acho que foi bom ter acontecido, porque eu venho procurando aprender cada vez mais sobre isso, eu venho revendo as coisas que eu falo, que eu falei, porque talvez se eu não tivesse entrado no Big Brother e isso tudo não tivesse acontecido comigo, talvez eu poderia nunca aprender, nunca ter tido essa oportunidade. E sabendo que eu ia entrar no Big Brother, um dia antes de eu ir para o Rio de Janeiro, tanto que eu não conseguia ajeitar a mala, eu não conseguia ajeitar quase que nada. Foi do dia para a noite que eles entraram em contato comigo, perguntando se eu teria interesse de participar da Casa de Vidro. Foi do dia para a noite, eu não tive como despedir nem do meu filho direito. Eu despedi do meu filho, eu dei um beijo, um abraço no Luiz Miguel. Falei tchau, meu amor, beijo e fui. E estamos, assim, super nos convidando para o seu casamento, tá? A gente adora fazer um casamento. Pode deixar, pode deixar. Eu fiquei muito feliz de ter participado, acompanho vocês também já tem muitos anos, desde antes de eu entrar no Big Brother, adoro TV Fama, fiquei muito feliz de ter participado aqui com vocês, tá bom? Um beijo, querida, muito obrigada. Beijo, obrigada, tchau.